Com a chegada dos dias mais amenos do outono, a procura por lugares aconchegantes cresce no leste mineiro. As agências de turismo explicam que os destinos mais procurados ficam no sul do país. Os serviços de climatologia prevêem que uma frente fria está chegando a Minas. A amplitude térmica é utilizada para calcular a variação de temperatura. A mínima registrada durante a madrugada, passando pelo nascer do sol e a máxima registrada nas tardes, até a chegada da noite, vão ficando cada vez mais distantes uma da outra. Quando começa o verão, o sol está posicionado sob o trópico de Capicórnio. Quando começa o outono, o sol está se posicionando em cima do Equador. Então, a temperatura é mais elevada no verão e menos elevada no outono. Só que no outono, a amplitude térmica... O que é a amplitude térmica? É a diferença entre a temperatura mínima e a máxima do dia. Então, as manhãs no outono são mais frias do que no verão. E as tardes continuam quentes. Então, a amplitude térmica é maior. A tendência no inverno é essa amplitude aumentar e depois vem a primavera, volta como é o outono, e aí no verão volta a ser pequena a amplitude. A queda de temperatura é aguardada pelas agências de turismo. Esse empresário explica que a venda de pacotes de viagens para destinos gelados aumenta em 50%. Essa época tem um diferencial, principalmente no período de julho, que a procura é grande, aumenta em torno de 50% em relação aos outros meses, justamente para o período do frio. O gramado já se consolidou como um ponto turístico de relevância, não somente para o frio, mas para o ano inteiro. E o frio é característica deles. Então, tem que atender São Bento, muito interessante também no sul, também temos pacote para lá. E são pacotes que são procurados justamente nesse início agora, onde você compra uma antecedência, com valores menores, para viajar em junho ou julho. No mapa, a previsão climática divulgada pelo Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Governador Valadares, mostra a frente fria no sul do estado. A expectativa é que chegue no leste de Minas, o que vai derrubar as temperaturas. O outono, segundo a previsão climática que nós divulgamos na imprensa no início do mês, é uma estação em que começam a entrar mais frentes frias no continente, inclusive em Minas Gerais. O que acontece com essas frentes frias é que elas prevalecem mais, predominam mais, em quase todo o estado. Menos na bacia do Rio Doce, na bacia do Mucuri e na bacia do Jequitinhonha. Segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, uma frente fria chega no sudeste e faz temperaturas em Minas Gerais despencarem. Para você ter uma ideia, a mínima pode chegar a 4 graus em locais de zona rural, principalmente aqui no Pico de Bituruna. Curtir uma pousada no fim de semana com o feriado e sentir o clima europeu, será que vai ser uma realidade para o 21 de abril? Se for, é só escolher o destino. Além daqui da Bituruna, nós temos ainda, próximo aqui de Valadares, nós temos a Santa Tereza, Domingo Martins, no Espírito Santo, Pedra Azul, onde que pode atrair também os turistas, que podem beneficiar do diferencial, que é o frio, o vinho, um aconchego melhor.